Bem-vindos a mais um vídeo do Global Data. O meu nome é Jorge Antunes e hoje vim-vos apresentar o VZ239HE, fazendo um pequeno unboxing e overview. Na caixa, podemos encontrar o transformador, o cabo de alimentação, o cabo VGA, o pé de apoio e o monitor. O monitor VZ239HE tem uma resolução Full HD, ou seja, 1020x1080. Este monitor é IPS, o que lhe dá um ângulo de visão de 178 graus, o que faz com que seja ótimo para designers gráficos, engenheiros em CAD, fotógrafos profissionais e editores de vídeo. O VZ239HE conta com as tecnologias Eye Care, Ultra Blue Light e Flicker Free, e isto faz com que possamos estar horas a fio em frente ao monitor, sem ficarmos cansados da vista. Uma das principais características que torna o VZ239HE único é o seu design ultra slim e o seu LCD sem bordas, ou seja, sem margens, o que faz com que possamos ter vários monitores interligados entre si, sem falhas na imagem. No VZ239HE podemos contar com um tempo de resposta de 5ms, o que é normal para um monitor, visto que este tom é gaming, e com uma inclinação de 45 graus. Na parte de trás do monitor podemos encontrar as portas de saída, uma HDMI e uma VGA, uma entrada para a fonte de alimentação e duas colunas. Esperemos que tenham gostado de mais um pequeno unboxing e overview, não se esqueçam de dar like, subscribe, seguir o nosso blog e seguir as nossas redes sociais, as mesmas vão estar na descrição. Até ao próximo vídeo.